Dedé, ó, eu tava lá em cima, eu tava pensando, martelando aqui minha cabeça. Olha, eu resolvi, cara. Você vai começar com esse negócio de pauleira americana pra cá, pauleira americana pra lá, eu não tô. Zé, eu falei com o pessoal e eles fecharam a questão, cara. Fechou a questão, a gente tem que dançar conforme a música. Ou melhor, tocar conforme a música, né? Ah, é isso aí. Ah, tocar conforme a música. Eu não sou escravo de ninguém, eu não tenho que obedecer a ninguém. Mas como é que é? Ninguém vai falar nada, não, caramba? Ah, eu acho que a gente tem que ter liberdade de decidir o nosso próprio repertório. Você quer saber, ó, Zé? Eu tô com o Dedé. A gente tem que faturar, cara, dinheiro. É. Muito bonito, bonito mesmo. Vai lá, ajoelha na frente do cara, agradece a honra que ele deu pra vocês. Chega lá, thank you, mister, thank you for chance. Não é assim, entendeu? Zé, 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 bem que eu tentei, mas os caras só querem saber de música americana. Fazer o quê? Tem que ser, né? Não. A gente tem que tocar as músicas que todo mundo gosta, entendeu? Que tá na parada. Na parada, na parada. Parada é tudo multreta, rapaz. Eu conheço isso. Não é à toa que esse país tá no brejo. Sabe qual que é o problema, Zé, Zé? O problema é que a gente tá cansado de saber da safadeza e ninguém faz nada. Ninguém reage. É isso aí. Mas é exatamente isso que eu tô falando. E vai chegar na nossa vez, nós continuaremos a não fazer nada. Tá na hora de alguém virar medo. Olha aqui, ó. Você faz o que você quiser. Só que só lembra de uma coisa. O cara não discutiu, tá pagando o que a gente quer, só que a gente tem que tocar o que ele quer também, pô. Ele tá certo, cara. Não sai, ah, vai, Zé, cama em baça, vamos lá. Isso, vai, vai todo mundo na onda do Dedé. Não tem problema. Todo mundo cantando inglês. Que nem um bando de papagaio, né? Porque ninguém sabe o que tá cantando. Ó, não é assim não, tá? Olha aqui, ó. A minha parte eu fiz. Eu descolhei o show e fiz o contato com a gravadora. Ó, não enche o saco, Zé, que entendeu? Tá enchendo já. Tudo bem. Não se conversa mais. Então, daqui por diante é o seguinte. Quem acha que o Dedé tá certo, pode ir com o Dedé. Então é assim? Tudo bem, vamos lá. Eu fico com o Zé. Eu também fico. Eu também. Ô, pessoal, não vamos acabar não, hein? Vamos ensaiar, Zé, cara? Não, tá legal. Tá legal. Eu já entendi. Acabou o clima. Ô, Dedé. Calma aí, Dedé. Pera aí, Dedé. Que isso? Não tem, Dedé. O que você tá fazendo? Cara, o microfone é isso mesmo, não. Não, meu microfone, eu vou cantar com o Dedé. Vou ser egoísta. Pera aí, vamos conversar. Vou ser egoísmo. Ter o baixo é meu também. Você vai levar o baixo? Ô, Dedé. Cara, você tá sendo egoísta. Você tá sendo egoísta. Cara, você tá sendo egoísta, cara. Pra pegar amplificador e o resto do material. Caixa, tá legal? O Dedé, Dedé. Pera aí, isso tá sendo consequente, cara. Volta aqui e vamos conversar, meu. Ai, eu não acredito. Pera aí. Não tem ignorância isso. Não dá, não dá. Decidei a intimidade. Ô, pai, eu sou contra. Entendeu? Eu mandei ela embora. Filho, eu sei o que eu tô fazendo. Ela foi. Tomara que tenha ido, né? Pai, essa mulher te ofendeu. É só ela chegar que começa o festival de baixaria, né? Ah. Boa tarde. Boa tarde. O senhor está bem? Muito bem, obrigado. Desculpe a insistência, mas é que eu precisava falar com o senhor com uma certa urgência. Vamos lá pra fora. Pera aí. Acontece que o meu marido se aborreceu muito com aquilo que eu fiz. Ele confirmou aquilo que o senhor disse. Isto é, que o senhor não teve nada a ver com o incidente de ontem. O Theo assumiu toda a responsabilidade. Eu disse que eu não tinha culpa. Você não acreditou. Pois é. Eu sei que eu agi mal. Às vezes eu sou assim. Um pouco impulsiva, talvez. Eu não deveria ter entrado na sua casa. Você não entrou, não. Você invadiu. É. Mais ou menos isso, né? Doutor Otávio, é por isso que eu estou aqui. Será que o senhor pode me desculpar? Tá desculpado. Bom, agora que você já disse o que você queria, você pode ir embora. Filho, você está sendo indelicado. Não foi assim que eu te eduquei. Dinah, você pode dizer ao seu marido que... Eu já esqueci o acontecido que... Absolutamente você... Não me incomodou com a sua visita. Ótimo. Então, já que é assim, eu... Eu já vou indo embora. Passe bem. Prazer em revê-la. Juliana, acompanha-te lá, por favor. Tchau! Tchau!